Nós, da FMC, desenvolvemos soluções para o agricultor produzir mais. O que nos motiva é apresentar respostas, é apresentar soluções para os desafios que o agro nos traz. E de ajudar o agro a produzir o que o mundo precisa. O nosso portfólio, o portfólio da FMC, ele expressa o nosso compromisso com o agro mais produtivo, com o agro mais sustentável e mais rentável. E como os desafios do campo, eles sempre se renovam, a FMC, ela investe constantemente em pesquisa, desenvolvimento, para que os nossos clientes, os agricultores, eles contem com os melhores herbicidas, fungicidas, inseticidas e biológicos. Falar sobre herbicidas é falar sobre eficácia no manejo de plantas daninhas, que competem pelos nutrientes do solo e são vetores de pragas. Ou seja, os herbicidas abrem um caminho limpo para a rentabilidade da lavoura do agricultor. E a FMC tem uma linha completa para esse manejo em todas as regiões do Brasil. Já os fungicidas têm papel importante na manutenção da sanidade, evitando prejuízos significativos em diversas culturas. É por isso que a FMC tem uma abordagem de manejo que é integrada com o seu portfólio completo, desenvolvendo princípios ativos eficientes para controlar as diferentes doenças nas mais diversas condições. Soja, milho, algodão, cana, café, arroz, citros, batata, tomate, enfim. Para todas as culturas, a FMC tem uma linha de inseticidas renomados, que controlam um amplo espectro de insetos e ainda com fórmulas cada vez mais favoráveis ao meio ambiente. O meio ambiente, ele vem nos exigindo uma agricultura mais sustentável. E as respostas para que nós tenhamos uma agricultura mais sustentável estão nos biológicos e na sua integração com os químicos. A FMC tem conhecimento para liderar esse processo. Estamos aprimorando as nossas soluções. E nesse sentido, nós já contamos com uma linha de biopotencializadores que potencializa a genética e a produtividade das plantas. Aqui na FMC, nós temos paixão pelo agro. E por esse motivo, a FMC tem as soluções para que cada agricultor, cada cliente da FMC e todo o agro produzam mais e com melhor qualidade.